Já estamos de volta e a pauta é a educação, porque a Universidade Federal do Piauí está ofertando novos cursos na modalidade Pafor Equidade. Ao todo serão destinadas 580 vagas para cursos variados e você vai saber um pouco mais agora. A Universidade Federal do Piauí oferta novos cursos na modalidade Pafor Equidade para a formação de educação indígena, quilombola e para pessoas surdas. A oferta dos novos cursos é referente à seleção do Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação da Educação Básica. A Universidade Federal do Piauí lançou no finalzinho de junho o edital, dois editais na verdade, que objetivam fazer a seleção e matrícula de mais de 580 vagas para 4 novos cursos de graduação. Nós temos o curso de educação bilíngue, de surdos, educação especial inclusiva, educação escolar quilombola e pedagogia intercultural indígena. Esses cursos funcionam não apenas, dois deles aqui no curso na cidade de Teresina, mas depois em mais de 14 municípios do estado do Piauí. Esses cursos vieram por meio de um edital da CAPES chamado Parfor Equidade. É um programa de formação de professores da rede pública no sentido de também oferecer cursos de formação a essas modalidades. Então, para todo esse público de quilombolas, pessoas com necessidades educacionais especiais, pessoas surdas também, indígenas, pessoas do campo ou populações do campo. E existe uma parcela ali também de vagas para pretos e pardos. As inscrições são online, os editais estão disponíveis na página da UFIP, precisamente na página do Parfor, então todos podem acessar esses editais na página www.ufip.br.parfor. As inscrições seguem abertas até as 18 horas do dia 22 de julho. O canal de comunicação principal é o e-mail parforequidade.ufip.edu.br. O site é o www.ufip.br.parfor. Lá, nesse site, você vai encontrar o edital e também os links para acessar o sistema de matrícula. E o e-mail parforequidade.ufip.edu.br, você pode sanar todas as dúvidas que você não tenha conseguido lendo o edital. É muito importante também falar que esses cursos, eles oportunizam o candidato que vai realizar a sua matrícula em, sendo efetivamente matriculado na universidade e tendo essas prioridades atendidas, o governo federal vai conceder bolsas de estudo durante toda a graduação. Então é claro que o candidato precisa estar devidamente matriculado, cursando e participando efetivamente do curso de graduação, mas essa bolsa, ela objetiva justamente garantir a permanência dos alunos nesses cursos de graduação. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.